O governador do Piauí, Wellington Dias, anuncia que o Piauí vai produzir a vacina contra esse problema da pandemia que nós estamos vivenciando aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. E o nosso questionamento nesse vídeo, ele é exatamente para saber em que o governador se baseia para dizer que o Piauí terá condições de sediar um parque científico, porque isso aí não é apenas laboratório, não é apenas uma questão laboratorial, é preciso haver toda uma infraestrutura para receber a capacidade de produção, para receber a estrutura de produção dessa vacina. Uma vacina que já está sendo desenvolvida numa parceria entre o Estado de São Paulo e o governo chinês. Uma vacina que já existe, a previsão, de que sejam produzidas nos próximos seis a oito meses cerca de 100 milhões de doses, podendo chegar até a 200 milhões de doses com a participação do Instituto Butantan. Eu imagino que o governador, ele deva ter uma explicação racional para esse tipo de proposta, porque se não for, eu vou entender, e acredito que a grande maioria da população piauiense vai entender que se trata objetivamente de um deboche, de imaginar que as pessoas possam acreditar que isso venha a se concretizar. É realmente absurdo alguém acreditar que o Piauí, que não tem condição de fazer sequer exames de DNA na medida que é demandado, e eu sei, antes que os especialistas me digam, que produzir no laboratório os exames de DNA é muito diferente de produzir medicamentos ou de produzir vacinas. Eu sei disso. Mas eu estou dizendo que a estrutura mínima, a estrutura mínima, que é hoje uma tecnologia difundida mundialmente, praticamente todos os estados dispõem de condições de fazer, a contento, e dentro daquilo que é esperado, os exames de DNA laboratoriais, através dos seus laboratórios centrais. Pois aqui no estado do Piauí, esse tipo de exame é uma complicação tremenda para ser realizado. Exatamente porque não existe a estrutura, não existe a condição. E de repente o governador chega dizendo, olha, nós vamos fazer vacina, vamos fabricar vacina. Só pode ser um deboche, eu acho que quer colocar mesmo o Piauí no anedotário de vez. Porque já existe, dentro dessa concepção manifestada pelo governador, a ideia pré-clara de que a população não tem capacidade de discutir, de que a população não tem condições de debater isso aí. Isso é uma grande inverdade. A população não apenas assimila como debate muito bem e entende que essa história, ela é furada. Que o Piauí não tem nenhuma condição de sediar isso. E é uma jogada política que não tem absolutamente nada de técnico. Agora, penso eu que os profissionais da área médica, que os profissionais da área farmacológica, o pessoal científico desse setor, das universidades, das escolas, deveria se arregimentar para trazer a verdade à tona e não gerar expectativas que não irão se confirmar de novo. E de novo a partir das afirmações feitas pelo governador do estado do Piauí, o senhor Wellington Dias. Eu penso que se trata de mais um factóide para desviar a atenção do povo daquilo que realmente importa. Os escândalos inúmeros que afetam a sua governança. Existem aqueles escândalos que já estão sendo apurados pelos organismos de fiscalização, de controle, de combate à corrupção. É o caso da Polícia Federal, que já realizou três operações na Secretaria de Educação do Estado. São os altos gastos com aviação no estado do Piauí. Cerca de 500 mil reais por mês, cerca de meio milhão de reais por mês, se gasta com aviões no estado do Piauí, de acordo com o que pode ser visto no portal da transparência do próprio governo. E são muitas as irregularidades. As empresas pertencentes ao senhor Rafael Fonteles e ao senhor Filipinho Machado, que são empresas de construção civil e também na área de produção de tecnologia da informação, que já faturaram cerca de 58 milhões de reais, 58 milhões e 400 mil reais ao longo dos últimos quatro ou cinco anos. É muito dinheiro. Tudo isso é irregularidade. Tudo isso é agenda negativa. E de tudo isso, o senhor governador quer fugir da discussão, quer fugir do debate, que realmente importa para nós, que somos piaunenses, e que gostaríamos de ver um estado com a menor condição possível de realmente se igualar ao Nordeste, de realmente se igualar à nossa região. Quanto mais ainda para esse caso, que é produzir vacinas se igualando com o estado de São Paulo. Mas eu também não poderia deixar de referenciar aqui o fato de que há uma outra discussão, um outro debate, tratando sobre exatamente essa questão do governo do presidente Jair Bolsonaro. De que o governo do presidente Jair Bolsonaro já devia ter, ou devia ter desde o começo, não é já devia, ele deveria ter chamado desde o começo essa questão de coordenar as ações de combate à pandemia para o governo federal e para si. Ao invés disso, ficou teimando com os fatos e criou o caso com muitos governadores e prefeitos municipais. E eu gostaria só de observar, porque a história é incensurável, né? Pelo que a própria história nos diz, não foi o presidente Bolsonaro que começou essa luta. E aqui também não vai nenhuma defesa do presidente, é a realidade. São os fatos, a gente precisa trabalhar com os fatos. Desde que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, que os senhores governadores do Nordeste, a sua grande maioria, que são governadores do PT, são governadores do PSB, são governadores do PCdoB, são, portanto, governadores da esquerda e que não gostariam de ter visto o presidente Jair Bolsonaro ganhando a eleição. Tanto é que eles repudiam até hoje. Mas foram eles que, logo após a confirmação do resultado eleitoral em segundo turno, se reuniram em São Luís do Maranhão e lançaram a Carta do Nordeste, em que havia uma série de questões de defesa dos projetos, dos benefícios sociais, dos governos petistas, não é? E de um suposto projeto de desenvolvimento que eu não conheço. Se você conhecer um projeto de desenvolvimento social, econômico, financeiro, que tenha trazido alguma coisa positiva para a sociedade brasileira de forma permanente, por favor, deixe aqui nos seus comentários, coloque aqui para mim, que eu gostaria de saber, eu não conheço. Para ser verdadeiro com você que está me vendo agora, não conheço em relação a esse período. Então eles fizeram lá toda essa carta e lançaram um consórcio nordeste. Isso foi antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, o lançamento desse consórcio nordeste. E de lá para cá, toda vez que esses governadores se reúnem, nós temos vários vídeos aqui no canal acompanhando essa situação, toda vez que esses governadores se reúnem, é para atacar o presidente da república, é para criticar de maneira mais agressiva que se possa imaginar, não deixando a ele qualquer possibilidade de se defender. Eu lembro até que após o consórcio nordeste, houve uma outra reunião, já reunindo cerca de 21 dos 27 governadores, com governadores que tinham ligações com o PT, não sendo do PCdoB, do PSB, mas que pertence a uma certa aliança que foi feita no governo Lula, que foi a aliança da governabilidade, e na verdade a aliança de desviar os dinheiros da nação em benefício próprio. Estão aí o mensalão, estão aí o petrolão, e vários outros escândalos para comprovar isso que nós estamos afirmando. Então se juntam todos esses governadores, todos esses políticos contra o presidente Bolsonaro, muito antes da pandemia, já a metade do primeiro ano de governo, por volta do mês de julho, agosto de 2019, já havia essa manifestação, juntando o consórcio nordeste e juntando uma série de governadores de outros estados, chegando a 21 dos 27 estados brasileiros, para pressionar o presidente em função de reformas que eles queriam combater. Reformas que a gente sabe, o combate à criminalidade, por exemplo, o combate ao desperdício, a evasão de divisas, quer dizer, nada disso eles querem combater. Eles querem que as coisas fiquem do jeito que estão, porque eles pertencem a um grupo de elite política que manda no país há muito tempo. E se está funcionando desse jeito, por que mudar? Então eles combatem as reformas que são importantes para a nação, mas que na verdade eles não têm absolutamente nenhuma preocupação com a saúde pública, com a saúde financeira da nação e dos seus próprios estados. Caso contrário, nós teríamos aqui no estado do Piauí uma situação muito diferente daquela que nós de fato vivenciamos, e que é profundamente lamentável para a grande maioria do nosso povo. Então, esse era o nosso recado de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino, e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia. E não esquece, compartilhar com seus amigos, familiares, admiradores. Valeu!